Olá, mais um Cozinhando com Vera Oliveira. E vocês estão vendo hoje que eu tô numa cozinha diferente, né? Então, hoje eu tenho um convidado muito especial. Um convidado que além de ser meu chefe, meu boss, meu patrão, ele é cozinheiro. Ele esconde aí, ó, no programa que ele faz aí o Batalha na Cozinha, ele fala que não cozinha. Mas agora eu fiquei sabendo que ele já até participou do Masterchef. Quase chegou lá. É pra chegar aí ou não? É pra chegar. Ah, então tá bom. Tô chegando. Eu quase cheguei daquela vez, mas agora eu tô chegando, Vera. E aí? Bom ou não? Que lado que eu fico? Do lado de cá, do lado de cá? Onde você quer ficar? Eu, em qualquer lugar. A casa é sua, a cozinha é sua. Sinta-se em casa, né? O programa é meu, a cozinha é sua. Sinta-se em casa. Tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, agradecer de estar aí na Nova Família TV Paraná. Amém. Eu queria dizer que eu sou sua fã, que você é muito solícita. Solícito. Eu tô Paitaon. É. Olha, meia-noite você manda recado e responde. Uma hora da manhã responde. Cinco horas da manhã responde também. Tem dessa. Fazendo miojo, né? Fazendo miojo. Então eu queria, assim, dizer a gratidão que eu tô aqui já, já sou da Família TV Paraná lá atrás. E agora nessa nova versão aí, a gente tá gostando muito. Tô muito contente de estar aqui com você. Que bom, Vera. A gente que agradece. E falar o seguinte, a gente foi agraciado, né? Eu e o Sibeli de continuar com aqueles programas que a gente sabe que são programas que, primeiro, a população, as pessoas gostam demais, pessoas do bem e pessoas que são boas no que fazem, Vera. Isso é a realidade, porque, vou falar a verdade, vê o teu programa e não dá fome, não tem jeito. Eu sou cozinheira. Deus do livro, né? Vou falar, não tem jeito, a gente quer emagrecer, não vejo o programa da Vera. E tem gente que tá de regime, hein? Ou tem uns convidados, tem um aí que tá de regime. Pra todo mundo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos encher o povo de comida hoje. É, hoje não tem regime. E eu não sabia, os meninos me contando, que você quase chegou lá no Masterchef? Vera, foi um negócio assim. Eu, na realidade, eu comecei a cozinhar, a Cic cozinha muito bem, né? Com a família italiana e tudo mais. E eu comecei a pegar gosto. E comecei a cozinhar, comecei a acompanhar a era dos reality shows, né? E aí, o que que acontece? Eu comecei a me inscrever e cozinhar. E a gente começou a fazer em casa jantares pra família. A gente começou, eu, a Sibeli e as meninas, né? Chegou um momento que a gente tinha 12, 13 pessoas por quarta-feira. A Sibeli fazia aula de pintura na época. E a gente tinha 12, 13 pessoas por quarta-feira fazendo jantar, né? Daí eu fazia prato principal, a entrada, a sobremesa. Ficava, era meu, né? Me realizava. E aí eu me inscrevi um dia no Masterchef. E fui chamado pra participar, né? Passei pela... Mandei o vídeo, eles enviaram um monte de coisa, papelada. Cópia do Xerox da cueca. É, tinha tudo. E aí, né? Que daí não pode falar, mas agora, problema de seis. Agora eu falo. Agora nós temos a nossa TV, entendeu? O problema de seis que fizeram eu perder. Perdeu! Perdeu! Aí... Agora nós falamos. Agora nós falamos, né? Aí, e a gente foi, eu fui chamado e cheguei lá. E fiz um, né? E apresentei um prato que, inclusive, é o prato que eu apresentei pros jurados. É o prato que eu vou fazer hoje, né? Não foi o prato da inscrição. O prato da inscrição é o outro. E também é trabalho, é mais trabalhoso até. Mas a gente vai fazer ele também. Qualquer hora dessa. Eles têm que dar muito trabalho, mas nós vamos fazer. Muito trabalho não, né? Que é muita sujeira, na verdade. Como nós vamos gravar hoje uns oito programas... Aquele negócio. Nós somos uma TV local. Então, assim, a gente aproveita o quê? Aproveita um dia pra gravar tudo. É. Então, nós estamos gravando o programa em Avera, porque nós vamos sair, nós vamos pra Dubai, mês que vem. Então, a gente vai sair de férias. Deixar tudo na gaveta. Mas nós já estamos gravando tudo, né? Já vamos deixar na gaveta, né? Mas eu tenho. Até o ano 2025, eu acho que eu tenho o programa. Você tem. Você tem o programa, eu vou falar pra você. Se for pra não gravar três, eu nem gravo, né, Caio? Não. A Vera, eu vou falar pra você o seguinte. Nós só temos câmera magra aqui, porque, assim, eles não aguentam comer tanto. Porque é três, quatro programas por dia, por vez que a Vera grava. E, assim, é muita comida. Desde atrás, eu tô aqui em casa, a Vera toca, né, o interfone. E todo mundo tinha jantado, né? E a Vera, e aí eu falei, oi? A Vera ligou. Ah, não, que eu queria deixar um negócio pra você. Tá bom, né? Beleza. Chegou aqui com uma marmitinha. Todo mundo nos quartos. Eu peguei e falei, olha, gente, não é por nada. Não, mas a Vera trouxe. Não, vocês estão com fome? Não, todo mundo jantou. A Vera trouxe comida. Desceu todo mundo, não sobrou nada, eu não comi. Foi? Então, precisamos repetir. Vamos fazer, qualquer hora. Ai, Vera, Deus o livre, não fala nada. Fala, ó, mas o bom é isso. É. O bom da vida é isso, é comer, né? Comer. Quer coisa melhor? Comer, né? Comer é bom. Nossa, que eu que indica. Você pode ver pelo menos. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto da minha comida. Eu falo, eu gosto e como tudo. Ah, eu gosto, eu gosto. Eu não posso falar nada, não. Então, vamos, o que que nós vamos fazer hoje? Vera, eu vou fazer um prato, que na realidade não é um prato, é uma entrada, né? Ele pode ser, ele serve como uma entrada. E assim, ele não tem um nome, né, assim, porque ele é, você vai, bacalhau, né? Então tem muita gente que gosta de bacalhau. Só que assim, o nome específico dele, aí eu fui criando, porque ele é muito simples, só que ele tem muito espaço. Sofixicado. Então é o seguinte, ele é uma brandade de bacalhau na casquinha de massa folhada, com crispe de alho poró, na cama de pesto, com aspargo na manteiga. Tá bom pra você? O problema foi decorar esse nome todo, né? Tá bom? Na realidade é o seguinte, é o peixinho no pão, entendeu? E ali com aspargo, que você só dá aquela... Tô morrendo de fome, porque eu tô igual o Caio, né? Eu não sei, hoje pra comer essa comida aí que ele falou, que é super deliciosa, super charmosa. Só que eu acho que depois vai passar fome, porque eu só fiz duas casquinhas, entendeu? Nossa, querendo. Essa casquinha você fez, como? Explica aí. Ó, vamos lá então começar, depois nós vamos, né? E ela ficou muito feia, inclusive, gente. Não tá, não. Isso aqui é uma massa folhada que você compra no mercado, tem uma da... Eu gosto muito. Tem uns quadradinhos, assim. Da Mezane. Vamos falar a marca, gente, por favor, na Mezane, ajuda a gente também. Tá? Vou começar a patrocinar, tem que pedir patrocínio, mas é assim, velho. Pois é, sim. A gente vende o tempo todo, entendeu? É. Então, é uma massa folhada da Mezane, que inclusive, ela é mais fácil de trabalhar. Lógico, você pode fazer a tua massa, pode comprar nas padarias, tal. E aí eu fiz o quê? Eu peguei... Quer ver? Deixa eu ver onde que eu larguei. Uma paninha de empadinho. É, eu peguei uma forminha, que é essa aqui, ó. Tá aí, de empadinho. Pra mostrar, tá, gente? Então, eu enrolei ela aqui, fiz a tampinha, passei o ovinho, coloquei no forno, deu a cor, tá lindo, tá pronto. Foi isso, tá? Mas eu gostei muito disso, hein? Olha que charmoso que ficou. É que aquele negócio, é bom que pra quem... Tipo eu, que não gosto de lavar louça, velho, é muito bom. Porque você come até o prato, entendeu? Então, você serviu, a pessoa não tem que devolver prato. E aqui vai... Então, vamos começar lá. Batata que já tá cozida. Batata cozida. O bacalhau. Bacalhau. Cebola. Creme de leite. Pesto. Aspargo. Alho poró, que depois a gente vai fazer o crispe. E aí tem noz moscada. Pimenta. Um pouquinho de pimenta do rei, né? E um pouquinho de pimenta daquela boa, que é tabasco, né? É, demais. E azeite, porque bacalhau sem azeite não tem jeito, né? Inclusive, eu acho que vou ter que pegar mais, porque esse azeite é pouco. Não, bacalhau gosta de azeite. Ele impede azeite, né? Então, nós vamos chamar os nossos patrocinadores e já voltamos aqui, ó, diretamente com o meu chefe, meu boss. Tô aprendendo, hein? Tchau, tchau. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Eurofrau, bem-estar para todas as idades. Eurofrau, bem-estar para todas as idades. Voltamos, para quem ligou a televisão agora, mais um Cozinhando com Vera Oliveira. E diretamente dessa cozinha linda aqui, desse fogão que é meu sonho. Fala desse fogão. Vou aproveitar, gente. Fala desse fogão. Você fala tão bonitinho. Vou aproveitar para falar, então vou aproveitar o programa da Vera para falar do fogão da Frank. Olha, é um fogão, gente. Para você que gosta de cozinhar, é um fogão com toda a tecnologia que você merece. Principalmente para você que é dona de casa, que é o seguinte, ele é muito fácil de limpar. Não precisa passar nada. Apenas um pano com água, você já limpa o teu fogão. Porque tem nanotecnologia que eu não sei o que é, mas eu sei que é bom. Por quê? Porque ele fica limpinho. Então, quer coisa melhor? Além do seguinte, né, Vera? Que ele é saci. Quer fazer um negócio rápido? Você faz rápido. Você quer pôr fogo na casa também? Ele também é muito rápido, gente. Porque você viu o que aconteceu nas redes sociais. Põe aí. Será que ela não vai brigar com a gente? Não, não vai não. Então, Barbosa, põe aí o que aconteceu. Que foi um fogo que eu nunca vi na minha vida. A gente ri, né? Mas deve ter assustado, coitada. Ela falou que foi a água da azeitona que fez fogo. Você viu o vídeo aí, né? Então, é o seguinte, a única coisa que aconteceu foi assim. Ela foi trocar de roupa e voltou a fazer a comida. Mas é porque é muito rápido. É muito rápido. Ela deixou 20 segundos o azeite aqui. Diz que ela foi abrir a azeitona. Foi abrir a azeitona, não conseguiu abrir a azeitona. Então, mulheres, principalmente mulheres, que fazem isso. Ou, né, homens que sejam assim, igual o nosso câmera cassiano, que às vezes não conseguem abrir um pote de azeitona. Você abre o pote de azeitona antes. E outra coisa, gente, que a gente tem que falar pro pessoal, né? Por favor, não mistura água com óleo, né? Água com óleo. Isso explode. Dá problema. Bom, vocês viram na imagem, né? É, vejam aí, pra vocês não fazerem. Então, agora vamos começar? Bora começar, então? Vai fazer aqui no assassino? Vamos tentar fazer nele. Vamos tentar fazer nele. Você liga ali, pô lá. Nossa, bom fogão mesmo. Mas ele não ia ligar. Vamos ver se ele sabe cozinhar mesmo, hein? Vamos ver. Gente, na realidade eu tô mais nervoso. Mais que nervoso? Do que quando eu fui pra São Paulo. O cara é locutor. É, mas lá ninguém me vê, né? Não, fala super bem. Lá não tem que cozinhar, só fala horóscopo. Aí eu dou mensagem pro dia melhor. Osmar, como chamava aquele... Aquele cara do horóscopo? O João Bidu? Não, tinha um famoso que era de Apucarana. De Apucarana? É, o Osmar. Nossa, não é do teu tempo, né? Sei lá, né? É, era um famoso. Eu, pra mim, eu... A gente ficava ouvindo, né? Agora a gente nem ouve mais, né? Só ouve a nativa, a gente, por isso. É. Não, não ouve. Não, não ouve. Não ouve. A gente não ouve o horóscopo. Ele deve ter morrido. É. Mas a nativa a gente ouve. E a gente tá lá, né, velho? É, é. E assim, meu negócio lá é só falar bom dia, conversar. Ah, mas você fala muito bem. Você não tá cozinhando. Mas cozinha bem e fala bem. Cozinha bem e fala bem. É. Não tá com chassado, né? Ela nem comeu, ainda vai dar que eu cozinhe bem. Uai, se foi pro Masterchef. É. É. Só que eu não fiquei lá, né? Então... É, mas por outras coisas. Pode ser. É, pode ser. E assim, e ó... Gente, rapidinho esse fogo, tá? Então, é que eu tenho meus métodos. E assim, o que eu falei pra Vera é que a coisa mais legal é que bacalhau é a receita melhor que tem pra fazer. Porque cada um faz o seu. Então, se eu errar na minha receita, a receita é minha. E pronto. Mas depois você vai passar a receita certinho. Porque quem tá lá quer ver a receita. Sério? Sério. Ah, pai, quero que eu lembrar, mas tá bom. É, ó a Barbosa. Ele que vai fazer a receita, tá? Ah, pai, disse. Agora a Barbosa me mata. E aí, nós vamos deixar aqui que eu... Esse... É a cebola primeiro, né? Não tem rosco. Que cheiro, hein? Dá aquela suada boa, né? É. Olha aí. Vamos contar pro pessoal de casa, quando eu coloco lá, que frequência que eu coloco na nativa. 95,1. Você sabe que esses dias uma pessoa perguntou pra mim? Um. E eu não sabia? Perguntou a verdade? E daí perguntou pra mim se eu sabia a frequência. Eu falei, ah, não sei. Mas falei, olha no Google que tem. Olha no Google que tem, gente. Procurou nativa norte do Paraná. Tem. Pronto, 95,1. Tem um aplicativo, tem site, tem tudo. Vai passar aqui, ó, Barbosa. Tudo aqui, ó. Nativa. E quer ouvir o Jean? Só ligar lá das 8 às 11 da manhã. De segunda a sábado. A gente vai tá lá. E aí você pode tá falando assim, né, velho? Porque a coisa mais legal do rádio, e ainda acontece muito isso hoje em dia, que as pessoas às vezes me encontram e falam assim, ah, você que é o Jean da rádio? Falei, ah, sou eu. Nossa, eu imaginei que fosse um homem. Ah, eu falei assim, mas como assim? Aí as pessoas falam, não, mas nem que fosse um moreno, alto. Eu falo, porra, obrigado, valeu. Porque as pessoas às vezes elas acham, porque a gente fala de um modo diferente na rádio. Então pra você que tá me vendo agora, normalmente eu falo assim pra você, tá? Bom dia pra você que tá ouvindo a Nativa. Uma ótima manhã. A Nativa é apaixonada por você. Então assim, é mais fácil você agora ligar o nome à pessoa. Porque assim, o rádio é um trem complicado. É, porque você fica imaginando como que é a pessoa, né? Fica. Hoje ainda é mais fácil, Vera. As pessoas ainda hoje, elas, com a rede social e tal, né? Já conhece, né? Mas você tem uma ideia, o Carlinhos, que trabalha com a gente, faz sucesso. E o Carlinhos é assim, ele é um cara bonito. E então, tipo assim, eu falo, então você vê os locutores que trabalham na rádio. Não tem locutor bonito em rádio, hein? Se ele fosse bonito, ele tava na TV, entendam isso. Então se o cara fala na rádio, ele é feio. Entendeu? E eu não enquadro, é verdade, Vera. Se ele fosse bonito, ele tava no Jornal Nacional. Ele não tava trabalhando em rádio. Então, hoje, o que acontece? Muita gente ficou sem emprego. A gente, na rádio, a gente prefira não colocar o épico, né? É mais fácil, pra não ter problema, por mais. Mas isso é o rádio, gente. É isso que a gente faz, né? Ó, Vera, agora é o seguinte, ó. Já deu aquela... Suadinha. Suada, deu aquela quase queimada, né? E agora eu vou colocar o bacalhau. Que, inclusive, esse bacalhau aqui... Nós vamos hoje fazer a prova dos nove. Nós vamos fazer a prova dos nove. Que é lá da Doce Mar, pessoal. Da Doce Mar. Uma peixaria nova que abriu em Arapongas ali na Rua Tucanos. E aí o seguinte, eu fui lá e comprei, porque... Ou é a melhor coisa, Vera? Porque é assim, você sabe que a nossa vida, você, a minha... E as pessoas que muitas vezes estão em casa, ou estão trabalhando, né? Corrida, né? Corrida. Você não tem tempo, às vezes você não tem pessoa pra deixar lá o bacalhau dessalgando, tudo mais. Então eu já comprei esse bacalhau, ele dessalgado, né? Ou como que você falou aquela hora? Demonhado? Não, é... Demonhado. Demolhado. É, demolhado, gente. Tá igual o... Aquela palavra que eu... Calhado, é molhado. É, eu vou saber as coisas... Esses termos eu não conheço. Eu falo assim, o pessoal chega no meu programa e vem lá, ah, vou fazer lulipop. Que nem eu sei que você vem no teu programa, mas já traz um rapaz e vem fazer aqui. Deus do livro, o cara demorou quatro horas pra fazer o negócio, eu acabei o programa, nem mostrei o trem. Porque eu falei, ah não, é muito demorado. Ah não, eu também gosto de comida de sustância, não vem com ir e colocar termo diferente não, que eu nem sei. Não, e outra coisa, eu não sou muito chegado em frango. Ah, um pouquinho de pimenta pra tábasto. Você não gosta de frango? Mas vai ser, no meu programa eu vou fazer frango daí. Nem a pau. Não, não me chama pra fazer frango não. Não tinha que cair quando você faz assim? Será que tem alguma tampa que eu não tô vendo aqui? Mas tem que enfiar um... Tem que enfiar um palitinho. Um trem aqui. Pode mexer na tua panela? Vou ficar à vontade, tá? É. Que eu mesmo tô mais perdido que... Não, é porque tem gente que gosta... Segue um te agotei. Tem gente que não gosta que mexe. Eu não ligo não, eu preferi até que você cozinhasse se eu fosse falando. Não, é porque o programa é meu, mas a receita é sua. Agora foi. Isso, muito bem. Ó, pedra branca, gente, o bom é isso, que quando cai assim já suja tudo, sabe? E continua caindo. Mas tá bom. Tem problema não. Um pouquinho de tabasco. E esse problema ele vai virar piada, vai virar culinária. Eu sou um desastre na cozinha. Não bagunça, né? Faço. Mas você acha que você faz mais que eu? Não, com certeza eu faço mais que você. Aí é o seguinte, vou deixar, vou colocar um pouquinho mais de azeite. Gente, uma vez que eu fiz esse trato. Nossa, mas esse a gente podia comer, então é um arroz ali na geladeira? Tem, deve ser da semana passada aquele arroz ali. Mas foi a última vez que a gente fez o comida em casa. E eu fiquei interessada pra comer aqui, olha que delícia. Tá ficando bom, esqueci do sal, né? Que esse daqui é... Mas será que precisa de sal? Eu não sei. Você não prova? Eu não, pra quê? Gente, eu... Você vai cozinhar e provar? Claro. Acredo. Nossa, é bom o bacalhau? Bem pouquinho, tá? Deixa eu ver. Nossa, quando eu faço comida, eu não saio comida. Porque ficou, eu vou provando. Não, tá brincando, eu vou comendo também. É que eu já sabia que tava meio demolhado, o negócio que a Vera falou? É, tem que pôr um pouquinho. E aí? Mas o bacalhau é bom, hein? Eu gostei do bacalhau. Muito bom. E aí, o seguinte, deixa eu dar aquela chegadinha. O bacalhau também é quito. Ah, só pra falar pra você. Já deixei na área, ele já tinha fervido, né, Vera? Você deu uma ferventada, né? Já, já fervido, aí eu tirei. Ah, e ele vem num peixe, né? Vem inteiro. Vem inteiro. Então, enquanto a gente termina aqui, nós vamos chamar os patrocinadores. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Eurofrau, bem-estar para todas as idades. Gente, esse negócio que tá cheirando tanto e eu tô com tanta fome... Não sou eu não, né? Vamo, prossiga. Ah, tá. É o bacalhau, gente. Tá assustado. Porque ele chegou direto, veio pra gravação. Ó, eu peguei... Depois você vai ter a receita, tá? Porque eu sou ruim pra explicar a receita. É... Então eu peguei cinco batatas. Por quê? Porque eu não gosto de carboidrato. Então... Tem mais bacalhau do que é batata. Tem mais batata que bacalhau. Não, olha o tom de bacalhau, o tom de batata. Bom, é que eu gosto de batata. O negócio vai queimar, joga aí. Queim, e aqui pega fogo. É, o negócio é nervoso. A batata é pra dar aquela consistência. Até pra ela dar uma derretida, que ela tá meio mole. É... Você pode fazer ela meio al dente, um pouquinho mais, né? E acaba de cozinhar aí? Não, ela já tá cozida, mas pra ela não ficar tão molenga, sabe? Tem gente que faz... Não sei se você faz... Como você faz... Tem gente que faz um purê, né? É, eu faço purê. Eu já faço um negócio... Não sei, vamos ver. É meio bagunçado mesmo. Eu, pra mim, só assim... Com aquele arroz da semana passada. Eu já ia pegar aquele arrozão da semana passada. Jogar aí... Agora, vou colocar um pouquinho de raspa de limão, tá? Então, ó. Raspa de limão siciliano. Gente, se não tiver limão siciliano, pode ser qualquer limão. Pode ser laranja. Mas o preço do limão siciliano tá igual o outro. Então, eu vou lá no Verona hoje. Foi, né? E tá barato. Tá barato. Então, você já sabe. Tá barato de terça e quinta, né? Terça e quinta. Aproveita lá, gente. Então, você já sabe que essa receita... Você só não vai fazer ela se você não quiser. Não ralou nada. É, e eu tô tentando ralar... Então, não vai. Agora foi. Agora vai. É que esse ralador não é oficial, entendeu, gente? Até porque ele é muito bonito. A produção, cada dia mais aqui em casa, ela tá ficando melhor. Eles me dão uns produtos bonitos pra trabalhar, sabe? E esse daqui é lindo, laranja, uma cor bonita, um pouco chamativa. Esse daqui é só pra dar cheirinho, que é aquele negócio fresco, né? Ai, que delícia esse cheiro. Eu gosto muito. Adoro limão siciliano. Eu gosto também. Aí, agora... Agora acabou quase, literalmente, né? Essa parte. E o creme de leite vai onde? O creme de leite vai no bacalhau. Ele vai no bacalhau também. Tem um fiapinho, deixa eu arrancar. E eu fio dentro da panela mesmo, gente. Tá bom, lavei a mão. É. Tá bom, limpinho. Tô. Tomei banho antes de ontem. Aí. Agora. Ô, Vera, o que é esse negócio? Explica pra mim, você que manja do trem. Ele não pergunta coisa difícil. Não, não, eu queria que você me explica. Faz, eu faço a vergonha. Por que tem vez que a gente coloca as coisas, ela talha o creme de leite, tem vez que não talha? Você sabe? Porque eu não sei, até hoje eu não consegui entender. Então. Depende do que... Eu gosto muito de usar a mostarda de jom. Uhum. E, às vezes, ela talha o creme de leite. Mostarda de jom? É. Então, agora eu tô colocando ela bem no final. Às vezes, também, por causa do limão, pode talhar. É verdade, né? É. Obrigado por avisar agora. Muito bem. Ah, mas a gente vai comer... Eu acho que é meio tarde, sabe? Ela sabia que era o creme de leite, que era me derrubar. É. Então, agora eu vou colocar aí dança também. Ah, se talhar, talhou, gente. Mas não vai aparecer talhado. A questão maior é o gosto, entendeu? Porque eu também não sei o que muda no gosto quando talha. Muda o gosto? Não. Fica feio, né? Só fica feio, né? Como você não vai casar, você vai comer, gente, pode deixar talhar. Não tem problema não, tá bom? Nossa. Ai, agora ia ficar melhor e banhada, palha, isso com esse negócio. Vou falar pra vocês, isso daqui gratinado. Gente, olha a cara disso. Vou falar a verdade. Deixa eu só experimentar aqui. O sal, porque a menina está pronta. Não tem muito rosto não, tá? Ficou bom. Então, é o seguinte, agora aqui, que é aquilo que eu falei. É uma receita muito fácil. O bacalhau tá pronto. Olha o cheiro. Bacalhau, sente aí. Sua TV é 5K. A TV Paraná já já vai transmitir com cheiro. Televisão com cheiro. Vai transmitir em 5D. Então, você que está assistindo aí, já já a gente vai conseguir trazer. Até os gatos começaram a chegar pra participar da gravação. Ei, os gatos já estão aqui, ó. Significa que o cheiro tá bom. O cheiro tá bom. Vou desligar aqui então, agora que é bem fácil, né, velho? Agora deixa aqui do lado. Vou deixar do lado, vou reservar, como eles falam, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu só tenho que achar onde eu larguei. Eu tenho uma técnica, velho. É. Que ela é... Ela é a última geração. Ele é todo organizadinho. É, eu só sei onde eu largo as coisas. Mas eu largo em algum lugar. É... E eu não lembro mesmo onde eu larguei. Peraí que eu vou achar, velho. É... Tem uma técnica que eu uso. Então... Deixa eu ver onde eu deixei. Fala o que você tá procurando. Eu tô procurando um saquinho de plástico. Viu como? Você não vai saber onde eu larguei. Nem eu sei onde eu larguei. Mas eu vou achar. É um saquinho de plástico. Ah. Tá aqui. Não tem um saquinho. É, ele tava aí. Tá aí. O único lugar que eu não procurei. Ah, viu como eu achei? Com? Farinha. Aquilo que faz mal. Sal. É farinha. Tudo que é branco faz mal. Farinha, sal, açúcar. Não, farinha faz bem. Farinha de trigo anapongas. Faz bem. Faz bem. Mas também não adianta você querer comer um pacote de 5 quilos que você vai morrer de tupida. Então, faz mal também. Ó. Vai assassinar aqui. Ele assassina. Aí o que acontece? Eu aprendi. Que eu faço que eu pego o alho poró. Ou salsão. Ou qualquer nome que alguém queira dar aí. E eu aprendi porque fica mais gostoso assim. Aí eu peguei a farinha de trigo anapongas. Colou. Eu passo assim. Fica mais fácil mesmo esse trabalho, sabe? Aí você dá aquele palangandã aqui, ó. E o negócio vai começar a pegar fogo ali, gente. E esse fogão você já sabe. Porque ele é meio... Esse fogão é o... Sacino. Sacino. E aí, a gente pega o alho poró e joga um pouquinho. Que nós vamos já começar a fazer o crisp de alho poró. Entendeu? Ah, nunca gostou. Então, a gente joga um pouquinho ali. Deixa eu pegar... Achar uma... Um trem pra não arrancar. Que também não é. Gente, você pode pôr batata palha. Você pode pôr... É... É que isso aqui é só pra seguir a receita. É... Você pode pôr batata palha. Não sei. Você pode pôr... Sabe o que fica gostoso? Mandioquinha salsa. Mandioquinha salsa. Fica bom. Até couve. Na realidade, gente. Isso aqui é pra enfeitar. É. E se der certo também eu vou enfeitar. Porque se ele ficar murcho, eu não enfeito não. Já aconteceu. Se eu puder fazer um negócio que ele ficar... Tudo... Aí não ia nem a pau. Aí eu falei... Não vou acusar esse trem não. Ah, mas agora tá... É. E que ele fica bem dourado, sabe? Ele parece aquele capim dourado, ó. A ideia é ele fazer isso. Gente, isso fica uma delícia. Eu gosto. A ideia é ele ficar... Ele ficar douradinho. Você que tá acompanhando aí em cima, em cima. Que é só ele que tem esse negócio. É. A Vera... Só ele. É que no da Vera a gente tá alugando um drone. Porque a Vera cozinha tanto... Mas ela tanta comida que ela faz... Que uma GoPro não dá jeito. Apesar de um drone. Pra acompanhar. E aí é o seguinte, ó. Fiz isso daqui. Tá? Coloquei aqui. O negócio continua queimando. Começou a levantar aquele fumaceiro. Gente, vocês abaixam com vocês, tá? Vou fritar mais um pouquinho. Só porque... Aproveitar pra não fazer bagunça, né? Sujar a cozinha da Sibeli. Sujar. Depois... Sibeli já me... Chama de meu lindo. Porque... Você já viu, né? É pouca bagunça. Chama, né Sibeli? É o alho poró crispe. Que eu... Assim, eu gosto de alho poró. Mas... Gente, usa a batata palha. Gente, eles estão comendo torresmo aqui na minha frente. Gente, chegou o torresmo, eles estão comendo. Estão. Vocês não têm vergonha? Vou falar a verdade. Você tá de regime, ó. Low carb. Low carb, gente. Torresmo é low carb. Vão vivendo e aprendendo, né? Eu vim aqui aprender e agora eu aprendi que torresmo é low carb. Olha lá, olha. Não é à toa que ele tá passando de centro da esquina. Você diz que tem que falar pra ele. Patrão, é Deus. Nossa. Ali, ó. Eu já enfiei a mão no zóio. Cheio de... Tá que tu pariu no zóio? Não. Aqui eu já enfiei a mão. Tá que tu pariu no zóio? E agora manteiga. É o seguinte, eu peguei bastante aspargo. Três, porque esse aqui é caro. E eu peguei três porque é o seguinte, vai dois no prato. Só que eu posso errar o ponto de um. Então, por isso que eu peguei três, né? Mas você vai montar um só? Eu vou montar um prato só, Lé? É uma entradinha só, né? E a gente não come só um? Não, é só eu sei. Eu não posso comer essas coisas. Ó, esqueceu de pôr noz moscada. Eu vou pôr daqui a pouco lá. E ele tem um troço legal aí de moer. Noz moscada, gente. Que noz moscada pra mim é vida. Eu gosto demais do zóio moscada. Eu também adoro. E um pouquinho de pimenta do rei. E eu gostei mais desse moedor. Você viu? Esse é bom, né? Posso pôr aqui? Pode, fica à vontade. É que você esqueceu de pôr, eu vou só pra eu estrear esse troço. Gente, eu não esqueci de pôr. Na realidade, eu esqueci de pôr. Então, assim, eu falei pra Vera, depois eu coloco, né? Não, e eu quero... Foi bom porque eu quero estrear isso aqui. Precisa mais? Pô, virando. Aí você vai pra frente e volta, que daí ele vai... Ah, tem um truque. É só de vez em quando que ele engastar isso, mas é... Normalmente vai embora. Legal. Prazer, Vera, noz moscada. Eu não conhecia. É gostoso, Zezé. Se você pega daí, você pega o... Eu não sei, mas o moscada é fruto ou é semente? Procura no Google aí, Barbosa, que eu coloco pra gente. Porque eu não lembro, não. Nessa aula eu não fui. Eu não lembro se ele é um fruto, se é uma semente, mas é por aí. E aí, gente, ó. O aspargo é aquilo. É o aspargo na manteiga. O fogo tá muito, ó, com aspargo. Você também não precisa fazer no teu prato. Eu tô fazendo, né? Porque é assim. É gostoso. Eu gosto de aspargo. Eu adoro aspargo. Apesar de eu falar assim... A gente não come direto, mas eu gosto bastante do aspargo. Principalmente ele al dente. Inclusive, eu não sei quando ele tá al dente. Então eu preciso pegar um gargo. Mas que já tá al dente. Aí eu só vou pegar porque eu... Gente, eu não sou o cara que entende mais disso. Então agora eu já espetei. Tá al dente. Tá al dente. E agora? E agora é empratar, Vera. Agora é. Agora é a hora boa. Vou pegar uma louça. Que eu larguei aqui. Que já tá escolhida a louça. Olha. Já tá escolhida. Que é uma loucinha, ó. Especial. Especial. Inclusive foi nessa louça que eu empratei. Até isso. Quando fui no Masterchef. Nossa. Tem foto? Não tem. Porque lá você tem que entrar sem celular. Mas você não tem nenhuma foto? Nenhuma. Nenhuma. Porque lá quando você entra... Você tem uma ideia. A Sibeli foi comigo. Então aqui é pesto, tá gente? Você pode fazer ou você pode comprar pronto. É mais fácil. Tem pronto lá no Verona. É uma delícia. Mas... Pra fazer também dá uma gulgada aí que... Coisa mais fácil do mundo é fazer ouro pesto. Então assim. E... E quando você entra... É... Vou fazer uma caminha de pesto aqui. Que é mais pra quem gosta de pesto. Eu amo pesto. Eu também gosto. E aí você entra. Eles pedem que você deixe o celular. Pra trás, né? Você não pode levar o celular. Você não pode levar... Vou pegar uma colher aqui. Você não pode levar nenhum... Nenhum... Eletrônico. Nada. Tá. Então não dá pra gravar nada. Então na realidade eu montei e aquilo só ficou na minha cabeça. Que foi o meu sonho, sabe? Eu acho que a batata ficou dura, mas tá bom. Tem porquê. Ela tá al dente. Eu acho que ela tá pra quebrar o dente, gente. Tá al dente. Ela não tá al dente. Mas tá lindo. Aí coloca um pouquinho aqui. Ai, mas tá muito chique, hein? Um crispezinho. Aí, meu patrão é cozinheiro, gente. Gente, eu falo assim. Só que a gente não... Eu não sou muito de cozinhar, assim. Essas coisas mais, né? Elaborado. Eu fiz porque eu bato até uma saudade, uma nostalgia. Quando, né? Tive essa oportunidade. Mas mal tanto que tá aqui, dá pra gente comer aquele arroz. Dá. Então, por isso que eu já fiz pouca forminha. Que era mais pro pessoal, né? Eu coloco aqui. E aí é que... O problema disso aqui é ficar em pé. Porque o bonitinho faz o que tinha em pé. Aí, ficou. Fica de vez em quando. Não paro. Não ficou mais... Vim, né? Aí... Esse não caiu. A gente vai fazer o seguinte. Eu costumo fazer isso. Se não começa... Eu pego na mão, normalmente, as coisas, tá, gente? Eu sou um tipo de cara que fica... Eu sou meio off dessas coisas. Então, vou colocar um aqui. Nossa! Vou colocar outro aqui. O negócio tá muito chique. Deixa eu só pegar aqui. Cara, eu acho que tá pronto. Eu acho que ficou bom. Se eu não esqueci nada. Eu acho que ficou bom. Daí, antes da Vera comer, gente, nós vamos... Tem que tirar foto. Deixa nós tirar foto, tá? Tá, pera um pouquinho. Já a gente volta pra comer. Tá. Gente, voltamos da foto. Aqui tinha cheio de paparazzi. Só pra sacanear eu, né? Gente, olha que prato. Tô louca pra provar esse aí. Vamos comer ou pra ver? Ó, não. Isso aqui não é pra ver, não. Piada tiozão, hein? Eu. Agora. Você tá pior que eu com essas piadas. Eu sou mais velho. Ai, que dó de cortar. Vai lá. Corta que eu vou pegar do seu. Eu tô com dó de cortar isso. Olha a massa. Você tem que pegar o e-cheio daí, né? Mas foi. A massa. Ah, mas eu vou comer com a mão isso aqui. Pode ser. Pode pegar um pouco de pesto? Pode pegar tudo. Eu vou cortar aqui também, ó. Então. Nossa, eu já... A Vera faz tão bonitinha, já foi. Eu já desmanchei o negócio inteiro. Já quer... Já vou cortar o dente na... No bacalhau aqui. Tá tudo bacalhau não. Na batata. Vera, isso aí que fala. Eu vim aqui pra comer. Gente, mas tá bom. Nossa. Gente, eu queria assim, não tem nem... Para de comer. Vamos fazer acabar o programa. Já acabou o programa. Já deu cinco horas de programa. Quem apresenta é ela, eu vim pra comer. Faz em casa aí, que ficou uma delícia. Gostou? Faz aí. Faz aí, marca a gente. Tá? E sabe o que eu queria pedir pra você? Eu preciso de seguidor. Não dá pra você arrumar uns pra mim? Gente, vamos seguir a Vera, pelo amor de Deus. Ó, segue a Vera. Segue eu. Entra aí. Cozinhando Underline com Vera. Tem um Underline nesse da Vera. Nós vamos fazer o mais fácil pra ela. Não, eu não sei. Eu faço tudo sozinha. Segue aí. Segue a Vera. Segue eu. Nós vamos fazer um negócio bacana. Nós vamos. Nós estamos querendo... Eu tô com um projeto só pra internet com a Vera. Vocês vão adorar. Nem ela sabe ainda. Ó lá, ó. Estou dentro. Eu que agradeço. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Amei. E de estar aqui com essa família linda. Que é... Linda não, né? Não, é. Família linda são as meninas. São. As meninas. Um beijo pra Cybele. Que não recebeu a gente super bem aqui na sua casa. E gratidão. Gratidão por esse programa. Gratidão da TV Paraná. Gratidão a você. Muito obrigada. E você, ó. Cozinheiro top. Obrigado. Top não, nativa. Top é uma rádio lá de São Paulo que é concorrendo a nativa. Corta. Corta aí. Cozinheiro. Ei, você é nativa. Se é bom, é nativa. E se é bom, é nativa. E se é bom, é TV Paraná. A TV é onde você se vê. Tchau. Até a próxima semana. Faz aí. Faz aí, que fica bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.